Agora vamos monitorar a situação em São Paulo. O Estado tem alerta para chuvas fortes e aí estamos falando de todo o Estado. Capital, paulista, região metropolitana, litoral. Vamos falar mais sobre isso agora com o capitão Roberto Farina, diretor de comunicação da Defesa Civil do Estado. Capitão, muito obrigada por nos atender. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Prazer mais uma vez falar com você. O prazer é nosso, capitão, principalmente trazendo esse alerta para a população de São Paulo. Antes de mais nada, trazer um panorama das últimas horas no Estado. Na capital paulista, por exemplo, choveu bastante durante a madrugada. A capital chegou a ficar em estado de atenção para alagamentos. Houve o registro de transtornos, capitão, não só na capital, mas também áreas do interior, do litoral? Olha, Carol, nós tivemos nessas últimas 24 horas uma chuva típica do verão, chuva de tempestade, que acabou pegando a capital paulista também, algumas cidades do interior. Então, nós tivemos quedas de árvore. No estado de São Paulo, aproximadamente, 150 chamados de quedas de árvore. Nós monitoramos também a velocidade dos ventos, que ficaram em torno de 50 km por hora, uma média aí no estado inteiro, mas, graças a Deus, não tivemos nenhuma vítima mais grave devido a essas chuvas de ontem. E, como você colocou, a Defesa Civil emitiu um alerta, que é válido de hoje, sexta-feira até domingo, onde as chuvas são ocasionadas por uma baixa pressão, uma zona de baixa pressão, bem do oceano, em direção ao continente. Vai pegar, principalmente, a faixa leste. Então, nós devemos ter aí a previsão de acumulados, principalmente no litoral norte, Vale do Paraíba, em torno de 200 milímetros. Também, na Baixada Santista, ali, 200 milímetros. Litoral norte, próximo de 180. E capital, região de Sorocaba, chegando a 150 milímetros. Outras regiões, também, mais para o oeste do estado, a chuva, ela fica em menor grau, mas essa parte, a faixa leste, próximo ali do oceano, principalmente o litoral, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Baixada Santista, é uma zona que preocupa. Por isso que nós emitimos esse alerta. Estamos agora no Centro de Gerenciamento de Emergências, monitorando 24 horas todo o estado, viu, Carol? Inclusive, capitão, enquanto conversamos, a gente vai aqui passeando pelo estado de São Paulo, acompanhando agora as imagens do litoral, o tempo por lá já bastante encoberto. Na capital paulista, também, um sol entre muitas nuvens e acompanhando esse alerta por parte da Defesa Civil. O senhor trouxe para a gente a expectativa do volume de chuva previsto para esse fim de semana e com relação a rajadas de vento, que é uma grande preocupação, principalmente, na cidade de São Paulo, na capital paulista, por conta da queda de árvores. As rajadas de vento devem atingir quantos quilômetros por hora e também qual é a orientação para a população que está nesse momento nas regiões onde há esse alerta de temporais? Com certeza, Carol. A previsão de rajadas de vento pode ser um pouco menor em relação às chuvas anteriores, então ela pode variar em torno de 50 km por hora, 60 km por hora, podendo chegar até 70 km por hora. Uma previsão. Nós temos, por isso, que a Defesa Civil sempre orienta e reforça algumas medidas de segurança, como, por exemplo, no momento dessa virada de chuva, o tempo ficar fechado, começar a ventar mais forte, que as pessoas procurem um local seguro, não fiquem debaixo de árvores. Também em relação à Baixada Santista, Litoral Norte, as pessoas evitem estar na água no momento da chuva, elas busquem um abrigo até a passagem dessa chuva. Essa chuva, viu, Carol, vai estar mais concentrada, principalmente no sábado. Então, é uma chuva típica de frente fria, então ela acaba fazendo, fica chovendo o maior período do dia, então a chuva vai ficar permanente durante todo o dia, então acaba ficando um dia mais nebuloso, uma neblina, uma névoa, diminuindo aí essa questão do sol, o dia mais ensolarado. Então, é uma chuva que vem e também pode gerar, além da questão dos ventos, pode gerar a possibilidade também de deslizamentos. Por isso que a Defesa Civil sempre orienta as pessoas que moram em situação de risco, em locais de risco, que elas se atentem para visualizarem alguns sinais, como, por exemplo, trincas e rachaduras nas paredes das casas, e que se caso elas visualizarem isso, que elas saiam imediatamente, procurem um local seguro e liguem para a Defesa Civil através do número 199, ou se tiverem uma situação de emergência, para o número da Polícia Militar, 190, ou para o Corpo de Bombeiros, 193. Capitão, o Pedro Duran também tem uma pergunta para o senhor, Pedro. Tudo bem, capitão, bom dia, obrigado por conversar com a gente. Nos últimos dias a gente tem visto, não só aqui em São Paulo, mas também em outros lugares do país, uma dificuldade das autoridades públicas de fazer uma interlocução com as concessionárias, especialmente de água e energia, para que a resposta à população seja rápida em momentos de chuva, em momentos de desastres naturais. Há algum tipo de estudo para que isso seja estabelecido aqui no estado de São Paulo, com a Enel, com a Sabesp, com as concessionárias? Porque esse trabalho, ele precisa ser integrado, e a resposta da Defesa Civil e dos Bombeiros sempre acaba sendo muito mais rápida do que essas outras concessionárias, empresas muitas vezes privadas, que não conseguem atender essa demanda. Como é que o senhor avalia essa integração e há alguma possibilidade de aprimorar isso para atender a população mais rapidamente? Pedro, muito importante a sua pergunta, porque isso bate diretamente com a população, principalmente a população que é afetada pelas quedas de árvore, pelas quedas de fios devido às quedas de árvore que caem nos fios e acabam rompendo as ligações e energia nos bairros e nas regiões de São Paulo. Então, com isso, o governador Tarcísio, desde o ano passado, ele já tinha determinado essa interlocução com as concessionárias de energia, com as empresas de saneamento básico, a Sabesp, no caso, ou outras empresas de outros municípios, a Defesa Civil, ela pensa de forma estadual, e com isso, por exemplo, nós estamos aqui, devido a esse alerta, já com representantes das companhias de energia elétrica aqui no Centro de Gerenciamento de Emergências. Então, essa interlocução que é feita muitas vezes de forma online, de forma remota, hoje, por exemplo, para esse final de semana, ela está sendo feita de forma presencial aqui no Centro de Gerenciamento de Emergências. Então, o objetivo do governo do Estado, através da Defesa Civil, é sempre mediar a informação, fazer com que a informação chegue o mais rápido possível para que haja o restabelecimento da normalidade também no menor tempo possível. Isso que você falou, Pedro, é extremamente importante. A pronta resposta para a população, ela deve ser dada. Então, com isso, a Defesa Civil, ela tem trazido esses órgãos para dentro de casa, para que nós possamos ali, no tete a tete, no corpo a corpo, passar a informação o mais rápido possível. Então, aqui, por exemplo, no Centro de Gerenciamento de Emergências, hoje, nós temos representantes de diversas empresas privadas, nós temos também representantes de órgãos públicos aqui, como também o Corpo de Bombeiros está presente, justamente para fazer essa interface e poder dar uma resposta no menor tempo para toda a população. Capitão Roberto Farina, diretor de comunicação da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Mais uma vez, Capitão, muito obrigada por essa conversa. A gente vai mantendo o contato, atualizando a situação em todo o Estado. Até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto